Graça e paz do nosso Senhor Jesus, bem-vindo ao Pão Diário da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, compartilhando com vocês um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, quando Jesus está dizendo algo muito sério, muito profundo, e ele está ensinando ali os seus discípulos que é característica do cristianismo, fazer discípulos. Jesus já tinha caminhado nesse sentido lá no capítulo 14, quando ele fala ali as condições, os critérios ali para que alguém que deseja ser discípulo dele, de Jesus, falando a respeito do amor, falando a respeito da dimensão interna do ser, da cruz, falando daquilo que a gente deve entender como valor para a nossa existência. E aqui ele vai dizer o seguinte, que é inevitável que os escândalos venham, olha lá, inevitável que venham os escândalos, mas, ai, do homem, da pessoa, do ser humano, pelo qual esse escândalo vem à tona. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Interessante que o que se trata aqui é do ensino. O que se trata aqui é daquilo que a gente diz, aquilo que a gente compartilha com as pessoas em nome de Deus. Em nome e em referência ao conteúdo da mensagem do alto. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer. Deve haver temor no momento em que nós formos compartilhar. É inevitável que isso aconteça, diz Jesus, que falsos ensinos transitem nos corredores do cristianismo. Isso vem acontecendo desde sempre, que acontece hoje. E há um alerta para cada um de nós. Igreja Saudável deseja que os que estão envolvidos no corpo de Cristo não sejam conduzidos ou enganados aí pelo volume, gente, pela enxurrada que nós temos hoje de ideias, de pensamentos, de ensinamentos, de pessoas que fazem isso em nome do cristianismo. Tantas coisas estranhas. E uma das características, eu acho que as características atuais hoje, é essa ideia de um cristianismo pautado, sustentado na capacidade, na mera capacidade dos homens, que eu chamo de humanismo. Esse humanismo, essa coisa de colocar uma capacidade, um poder, uma dimensão soberana nas mãos de pessoas. Nós temos que ter essa consciência exata. Soberano, poderoso é Deus, somente Ele. Todos nós estamos debaixo desse controle soberano. Então, temos que saber discernir aquilo que Deus faz e aquilo que nós temos que fazer. Quando a gente perde de vista o conceito de Deus, seu amor, sim, mas também a sua justiça, a sua misericórdia, com certeza, mas também a sua disciplina. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira como a gente procede e o nosso procedimento é fruto daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece. Portanto, a preocupação aqui é a gente não cair no conto do vigário, a gente não cair aqui nos ensinos equivocados. E a maneira de fazer isso, obviamente, é ter a palavra de Deus como régua, como padrão, como referencial. Se está de acordo com o que o texto, a totalidade do texto ensina, se cheira esquisito, cuidado. Não abrace, não permita que isso desvie o teu caminho, como diz aqui, né? Não seja um que ou tropece ou que leve o outro a tropeçar. Medita nisso. Que o Senhor te abençoe e fique muito atento, né? Aquilo que você ouve e aquilo que você também compartilha. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.